O que é isso? Tem um canal? Tem um canal. Tem um canal. Tem um canal. Ei, ei, passa, passa. Passa, passa. Aí, gente. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Deixa, deixa, deixa. Mas, deixa, deixa. E eles são, eles são. O que é isso? O que é isso? O que é isso?